Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que funciona a nossa boleta. Pronto, ok? Se você quer alguma coisa nesse sentido aqui, tá vendo? Essas posições montadas, com saídas parciais, com aumento de posição, um reposicionamento de ordens, ou seja, uma boleta onde... Perdão, deixa eu tirar aqui... Onde você consiga, por exemplo, colocar uma ordem de compra com saídas parciais, uma ordem de compra que na hora que pega a correção do preço, ele já sai distribuindo os lotes, as saídinhas parciais aqui, ou realoca a ordem, por exemplo, na hora que dá alguém, ele reposiciona de novo essa quantidade de contrato, ou não, isso é opcional. Aquela boleta também que quando pega a terceira ordem, já pode sair distribuindo os lotes aqui pra não se alavancar, com o Stop Loss ou sem o Stop Loss, entendeu? Se você quer uma boleta completa, com a nossa função de grid aqui, Trading Stop Grid, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar, através das operações do MetaTrader 5, eu criei uma conta demo aqui rapidinha, só pra que você entenda como que funciona a boleta PRO da ChartPers. Eu tenho certeza que se isso aqui, se você opera pelo MetaTrader 5, isso aqui é infinitas vezes melhor do que até mesmo essa boletinha que a gente tem aqui, essa boletinha aqui, né? Então vamos lá. Só um minuto, deixa eu só tirar essa boletinha daqui, e vou mostrar pra vocês qual que é as funções da boleta grid PRO, Tá ok? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. E você vai entender como que funciona isso daqui. Eu vou direto à parte do grid, depois a gente vem aqui e mostra aqui essas funções aqui, de montagem de estratégias, comprar, vender, zerar apenas a compra, zerar apenas a venda, se você tá num red, com saídas parciais aqui, parcial da compra, parcial da venda, eu vou explicar isso aqui tudo depois. Vamos começar pelo grid, né? O que é o grid? O grid nada mais é do que isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Isso aqui é um grid. Pra vocês olharem aqui, ó, tô fazendo os aumentos de posição, ó, 0.1, 0.2, aqui tem 0.4, aqui 0.8 e aqui o stop loss. Posso ter mais grids? Posso ter menos grids? Sim, posso colocar quantos grids eu quiser, posso tirar o stop loss, enfim, é totalmente configurável o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Ele tá vindo pegar até uma posição, se pegar, acho até interessante pra mostrar pra vocês na prática, e eu vou mostrar aqui o que eu montei, só pra, né, numa demo aqui mesmo, só pra te mostrar as funções da nossa boleta nessa parte de grid. Vamos lá, muito interessante, peço que se você tiver interesse, assista o vídeo até o final, porque é realmente relevante isso daqui. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho pra você ganhar dinheiro operando no MetaTrader 5, seja ouro, seja forex, seja criptomoeda, seja também o mini índice Bovespa, dólar, ações, tudo que tiver no MetaTrader 5, a nossa boleta opera. Lembrando que tem que ser conta red, tá bom? Vamos lá, afastamento do grid. Afastamento do grid nada mais é do que isso aqui, ó, comprei um, eu tô com esse afastamento aqui, ó, tá vendo? Afastamento do grid, mil pips. Aqui a gente tá com mil pips, tá bom? No ouro, tá bom? Ah, quero deixar cinco mil pra montar uma posição longa. Sei que o ativo é tendência de alta, meus indicadores estão montando compra, eu quero colocar uma ordem aqui e a próxima ordem lá embaixo, com cinco mil pips. Pode? Óbvio que pode, né? A boleta é configurável, só você editar aqui, ó, tá bom? Só não posso editar agora porque a gente tá em andamento aqui, eu tô montando uma posição só pra vocês verem, tá? Ó, inclusive tá vindo pegar a segunda ordem lá, né? Vamos lá. Eu vou deixar até preço de abertura aqui, vou dar um ok, não sei se ela vai reconfigurar, pessoal. De verdade, eu não sei se ela tem um reload aqui, mas eu acredito que quando a gente configura ela, não dá pra editar mais, tá bom? Configurou, deu ok, entrou no trade, você tem que respeitar o que você configurou, não adianta editar que não vai dar bom. Acredito eu, não lembro, porque eu nunca edito, né? Eu sempre configuro certinho pra não ter problema, tá? Vamos lá, então, o que que é isso daqui? Isso aqui é o, como eu expliquei, afastamento do grid. Pronto, beleza. Múltiplos e aumentos. Eu coloquei um múltiplo de 2, ou seja, o que que ele tá fazendo aqui, ó? Ele tá colocando 1, né? Mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 4, 8. E aqui tem o stop loss. Mas poderia colocar 16, 32 e tal. Beleza? Então, esse é o múltiplo. Posso deixar múltiplos de 3? Posso deixar múltiplos de 1,5? Sim, pode. Ele vai calcular certinho aí e vai montar o grid. Posso montar 10 grid? 5 grid? O que você quiser. Aqui é totalmente configurado, beleza? O máximo de bloquinhos. O que que é os bloquinhos? Depois que eu fiz a primeira ordem, quantos grids eu quero abrir pra baixo? Eu coloquei 3 aqui, ó. Então, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Ele colocou 3. Então, os blocos seria a quantidade de aumento que você quer fazer. Beleza? Pontos pra saída após o ponto de cobertura. Simplesmente isso daqui. Imagina que ele comprou aqui. Quando ele estiver voltando, eu quero que ele saia depois do ponto de cobertura 50 pips. Ele vai... É só deixar 50 aqui. Eu deixo isso aqui, ó. De 9, 9, 9, 9. Porque eu trabalho usando esse outro grid de saída parcial. Beleza? E aqui, ó. O stop loss do grid. Caso eu não queira configurar, deixo 0. Porque, ó. Tá vendo? 0 é igual a off. Tá desligado quando tiver com 0. Beleza? Então, pronto. Montei aqui. Vou ver se pegou. Não pegou a minha ordem ainda. Então, comprei aqui. Fiz a parcial. Fiz o grid. Tá vendo? 0, 2. Aqui tá 0, 4. Aqui tá 0, 8. Aqui tá stop loss. Aí, imagine que eu quero colocar saídas parciais aqui no meio do caminho. Como que eu faço? Tem como? Sim. Parcial do grid. Como que funciona isso? A gente tem duas configurações. Primeira é do ponto de abertura. Outra é do ponto de cobertura. Vamos lá. Vamos começar pelo ponto de abertura. Imagine que eu tô montando aqui, ó. Essa ordemzinha. E aí, eu quero que com 10... Eu quero sair com 10% dos meus lotes com 500 pips. 20% com 1.000 e 70% com 2.500. Isso aqui é totalmente configurável também. O que ele vai fazer? Quando tá no preço de abertura, ele vai fazer o seguinte. Ele vai comprar aqui. Aí, vai fazer o ponto de cobertura. Vai fazer o preço médio. Aqui, no caso, vamos pôr 0, 2. E aí, quando andar 500 pips, ele já vai sair com 10%. Porque tá no preço de abertura e não no preço de cobertura. Então, ele não espera o preço de cobertura pra fazer o grid. Ele já faz no preço de abertura. A partir daqui, ele já vai estar valendo as saídas parciais. Beleza? Essa aqui que você configurou. Se eu alterar isso daqui pra ponto de cobertura, ele vai fazer a mesma lógica. Comprou 1 aqui, vai comprar 2. Aí, suponhamos que o preço de cobertura tá aqui, ó. Ele vai andar aqui. E a partir daqui, ele vai respeitar essa configuraçãozinha aqui. Beleza? Então, a partir do ponto de cobertura. Tá. Realocar grids. Vamos lá. O que significa isso? Imagine que você tá com o sim aqui ativado. Ativou aqui o sim. E você quer, por exemplo, a partir do ponto de abertura, né? Eu deixar a opção de, com 500 pips, sair com 100% dos meus lotes. Porque eu não quero ficar carregando o trade. Eu quero pôr dinheiro no bolso. Mesmo que eu tô perdendo aqui, eu quero colocar dinheiro no meu bolso. O que ele vai fazer? Quando você tá habilitado aqui como sim, ele vai fazer o seguinte. Ele vai comprar 1. Aí, aqui ele vai comprar 2, no caso, né? Que é a lógica que tá. E aqui, andou 500 pips. Ele vai sair com tudo e vai reposicionar 2 aqui de novo. Enquanto ele estiver fazendo o trade aqui, ó. Se ele tiver o momento lateralizado, ele vai pegando e pagando. Pegando e pagando. Pegando e pagando. E se ele vir romper, esses dois tá posicionado. Aí, ele vai... Suponhamos que tem os 4 aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Se voltar aqui, ele vai sempre reposicionar. Ele sempre vai estar com 4 ordens aqui na região. Beleza? É assim que funciona essa parte. Tipo, isso aqui, meu. É um robô. Literalmente, você só precisa dar o clique de compra. Se você configurou certinho a tua estratégia aqui, ó. Cabou. Cabou. Pode fazer a tua vida. Isso aqui é um robô. É a mesma coisa que sair da frente do computador. E confiar na tua estratégia que você desenhou aqui. Entendeu? Então, isso... Essa é a diferença da boleta normal para a boleta, né? Pro. A normal não tem isso daqui. Não tem nenhuma função dessa, tá? Nenhuma função dessa aqui. Tá bom? Só tem as outras aqui de cima e aqui de baixo. Só que isso aqui, acredito eu, que é um grande, né? É uma grande... Vamos supor, é uma grande estratégia, né? Porque, meu, imagina que você quer comprar Bitcoin. Você quer comprar ouro. Você quer comprar a prata. Você quer comprar o petróleo. Entendeu? Você quer montar a posição, por exemplo, em um Petrobras da vida. E você entende do que você está fazendo, né? Não estou te vendendo estratégia. Não estou te vendendo operacional. Estou te vendendo uma estratégia. É uma ferramenta para você desenhar a sua própria estratégia. Aqui você faz tudo. Entendeu? Aqui você faz tudo. É só configurar. Beleza? Então, já expliquei aqui como funciona o slot. E agora eu vou explicar como que funciona as outras funçõezinhas aqui dela. Beleza? Vamos lá. Vou zerar aqui, ó. Só para a gente não perder tempo. Zerei tudo aqui. Show de bola. Vamos lá para as próximas estratégias, né? Aqui, a gente tem os inputs de SR1 e SR2. É isso aqui. É o nome de estratégia. Caso você queira criar uma estratégia, um pouco você tem uma estratégia que chama Scalper, né? E a outra que chama Trading. Beleza? Se você dar o play aqui, ó. Ele vai editar aqui a Scalper e o Trading. Aí você configura essa estratégia aqui, ó. Configura aqui. A Scalper, ela tem, por exemplo... 500 de gain e não tem Stop Loss. E a outra tem 5.000 de gain para 5.000 de Stop Loss. Eu vou dar um save e um load aqui, ó. Tá vendo? Save, load. E aí eu venho aqui. Se eu quiser colocar a estratégia Scalper ou a estratégia Trading, eu venho aqui, ó. Comprei. Ô, perdão. Então, eu vou dar o play. E está habilitada a Grid. Aqui é a Grid. Scalper. Pronto. Aqui. Pronto. Ah, tá. Tá na Scalper. Entrada e saída. Beleza? É que estava habilitado o Grid. Aqui entrou, saiu, né? Cancelar aqui. Trading. Comprei. Comprei. Olha lá. Stop Gain. Stop Loss. Beleza? Essa é a função dessa configuraçãozinha. Você configura aqui e edita o nome lá, né? Os nomezinhos aqui. Boleta Grid, você pode colocar o teu nome aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar Take M7 Fintech. O que vai acontecer? Olha lá. Take M7 Fintech. Beleza? Aqui, para você, a estratégia, você seleciona e aqui você remove. Ó, quero sem estratégia. Ou você seleciona por aqui também. Quero 1, 2 ou sem estratégia. SE sem estratégia. Trading Stop. Nada mais é do que o Trading Stop. É só você configurar aqui, ó. Trading Stop a gente já conhece, né? Trading Stop. Vamos lá. Ah, eu quero que anda 1.000 pips e protege com... 1.000 pips e protege com 500 pips. Ele vai respeitar o que você configurou. Se fizer o preço médio, aí tem um segundo Trading Stop. A gente colocou aqui, porque isso vai ficar mais interessante, né? De repente, quando você quer fazer o ponto de cobertura, você quer que respeite aqui 500 pips, né? Aí, ele faz com 100. Então, você pode mudar da primeira posição e da segunda posição em diante. Beleza? Você pode configurar isso aqui. Aqui, a gente tem a opção do indicador. Logo, logo, vai ter o indicador Take M7 e o indicador Finvis. Suponha que você quer habilitar o nosso indicador também. Você pode deixar aqui, configuração 3. Vou dar um play só para você ver. Ele vai mostrar o indicador aqui da Take M7, ó. Tenda, venda, venda, compra e venda. Beleza? Caso você queira desabilitar, aí você só desabilita. Vou deixar assim, por enquanto. Sinalizações, não. Sinalizações, é isso aqui, ó. Venda, venda, tá vendo? Ele tá avisando. É por isso que tá a opção de sinalização. Comprar, vender, você já sabe. Ele vai comprar mercado, sair a mercado. Cancelar ordens. É caso, por exemplo, você posicionou manual as ordens. Nós suponhamos aqui, ó. Eu quero colocar um de lote, né? Vou explicar isso aqui para você já. Aqui, ó. Por exemplo, no Shift, eu posiciono compra, né? E no... Perdão, aqui... Ok. Posiciono compra. E no... E no Ctrl, eu posiciono venda. Tá vendo, ó? Posiciono venda. Ó. Posiciono venda. Aqui, ó. Shift. Eu tô segurando o Shift. Tá, ó. Shift, posiciono compra. E Ctrl, posiciono venda. Aí, você quer tirar essas ordens do gráfico. Só as que tá posicionada. Cancelar ordens. Ele vai remover todas. Beleza? Cerar compra e zerar venda. Significa assim, ó. Vamos supor que você tá... Eu vou colocar aqui uma ordem de compra a mercado. E uma ordem de venda a mercado. Beleza? Aí, suponhamos que você tá aqui, ó. Você vai olhar o relatório aqui. Você tá com um lucro bom na compra. O que você vai fazer? Você pode fazer ou a parcial, né? Saídas parciais é o quê? Você tá com um de lote? Sai com 0,05 aí, do jeito que você quiser, né? Configura aqui. Ou, é... Você pode sair com tudo. Então, ó. Zerar compra. Ó. Pronto. Ele zerou a compra. E zerar venda. Pronto. Ele zerou a venda. Tá legal? Então, zerar compra e zerar venda é isso. Cancelar e zerar ordens. Ele vai cancelar tudo que tem no gráfico no momento que tá. Independente do lucro, do prejuízo. Clicou em zerar aqui. Ele vai zerar tudo que tem no gráfico. Vai sair fora. Beleza? Contratos aqui. Tá vendo? Contratos e contratos. Aqui você pode editar. Você pode colocar isso aqui, ó. Ah, eu quero... Zero... Ó. Um pouquinho. 0.1. Aqui eu quero pôr 0.5. E aqui 1.0. E aqui nos parciais também, ó. Tá vendo? Não é parcial. Você pode colocar a mesma coisa ou alterar. 0.1. 0.5. E 1. Então, ok. Ó. Tá vendo? 0.1. 0.5. E 1. Aí você seleciona aqui, ó. Quero comprar 0.5. Tá vendo aqui, ó. Contratos. 0.5. Quero comprar 1. 1. Quero comprar 0.1. Aqui, ó. Beleza? Ele vai comprar de acordo com o que você desenhou. Ah, tá. Comprei 0.5, né? E quero sair com a parcial de 0.1. Ah, parcial de compra. Ele vai sair. Perdão. Comprei 0.5. E quero sair com a parcial de 0.1. Aqui, tá vendo? Já baixou pra 0.40. Mais uma parcial. Tá vendo? 0.30. Mais uma parcial. 0.20. Por quê? Eu tô saindo com parcial. Quero cancelar tudo. Cancelar tudo. Beleza? Zerar compra, zerar venda. Falei. Parcial da compra, passar da venda. Falei. Term stop, já falei. Tem que ativar aqui. O grid, eu já falei também. Pessoal, aqui a gente tem um relatório, né? Relatóriozinho aí. É do dia, da semana, do mês, o total. Uma continha demo. Eu criei só pra explicar isso aqui pra vocês. Aqui o nome do ativo. E aqui as configurações da boleta que você gerou. Então, tudo muito intuitivo. Tudo muito facilitado. Tudo muito prático. E essa ferramenta aqui, de verdade, eu criei pra mim, mas ela é campeã em vendas. Né? A outra função. Essa aqui eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Porque é um produto bom. É um produto legal. É um produto prático, né? Ah, igual eu falei pra você. Quero montar uma posição de compra no ouro. Você vem aqui, tira o 3D Stop, habilita aqui. Quero montar uma posição de compra longa no ouro, né? Coloca um afastamento aí de 5 mil. Um múltiplos aí de 2, 1, o que você quiser. E eu quero colocar 10 blocos, né? O que você vai fazer? Aí a saída desse aqui pode ser isso aqui mesmo, por exemplo, né? Você vem aqui, meu. Dá um ok. Habilita o grid, tá vendo? Coloca a quantidade de contrato, habilita o grid, coloca a quantidade de contrato e monta a posição. Não tem erro. Não tem erro, olha aí, ó. Tá vendo? A posição aí montada. Sai da frente do computador e vai viver a tua vida. Aqui é praticamente um robô. Você só precisa comprar. O resto, se você quiser, ele faz tudo sozinho. Tudo realmente sozinho. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. nos chame aí, né? Os valores da boleta vai estar tudo no site, tudo especificado. Pra que você faça a adesão, vai liberar uma licença pra você. Lembrando que a gente tem licença mensal, licença semestral, licença vitalícia, entendeu? Pra que você ganhe dinheiro com o nosso produto. Esse é o nosso desejo. Você ganhe realmente dinheiro e facilite os seus trades aí. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Sucesso pra você. Se qualquer coisa, eu estou à disposição de tirar alguma dúvida ou outra. Mas todas as funções da boleta, eu já expliquei nesse vídeo. Não tem nada além. Caso foi alguma coisa que eu deixei a desejar, pode me perguntar. Mas não tem. Pessoas perguntaram algumas outras coisas aí de funções. Ainda não está habilitada. Acredito que eu não vou mexer muito na boleta. É isso aí mesmo. Porque já está me atendendo bastante. E eu realmente criei ela pra mim. Pra que eu consiga ter facilidade aí pra fazer as minhas coisas e montar posição. Beleza? É isso aí. Sucesso pra você. Bons trades. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode clicar no link aí. Fazer a adesão. Vai um e-mail pra você. No e-mail a gente vai pedir o teu número de conta. Entendeu? Pra eu liberar a boleta pra você estar operando no plano que você adquiriu. É isso aí. Sucesso pra você e bons trades. Tchau, tchau.